Boa tarde pessoal, continue se inscrevendo no canal do Simvaldo Sertão do Piauí estou aqui na estrada do canto da arara pessoal, vindo mais de um instalando uma Sky e uma Oi estamos na luta, é Lula 13 pessoal Lula Oi pessoal, eu já estejo lá em São Paulo né, prestando sua solaridade né e humildade né, com o povo de São Paulo que a gente está sofrendo por causa da chuva né em alguma cidade de São Paulo hoje nós temos um presidente que se preocupa com o povo brasileiro e com o povo mais pobre só conhece o sofrimento do pobre quem passou por ela né, como no caso do nosso presidente Lula nasceu no Nordeste mas terminou de se criar em São Paulo mas passou dificuldade aqui em São Paulo a dificuldade né, em Pernambuco, aqui no Nordeste e em São Paulo também até chegar onde está né, e ter o reconhecimento da maioria brasileira é 13 estou ouvindo aí as galinhas choca ali pessoal é interior, interior canto da arara, canto do Buriti, Piauí é 13 curta, compartilhe e segue nós aí no canal aí pessoal beleza, beleza mais um dia de trabalho concluído né e aí e aí e aí